Fala galerinha, beleza? Pedrão Sibaneiro do curso Aula do Cifono.com Tudo bem com vocês pessoal? Hoje é um vídeo de cover aqui no canal, tá? Vocês me pediram muito pra mim tocar a música ar-condicionado no 15 do Wesley Safadão, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês como eu toco, como é a minha pegada aqui, tá bom? Caso você tenha alguma dúvida e esse vídeo te ajude um pouquinho a clarear as suas ideias, tá bom? Antes de começar o vídeo, fique o meu convite pra você conhecer o meu trabalho Se você quiser ser um aluno do curso, tá? Primeiro link da descrição do vídeo vai estar lá o meu curso pra você conhecer, tá bom? Entra lá, vê os módulos de aula que nós temos, as técnicas que eu ensino, tá tudo lá descritinho, bonitinho pra você ver, tá bom? Se você também quiser participar do nosso grupo aberto, o convite também está aqui na descrição do vídeo Lá a gente baixa um papo legal, eu falo quando tem vídeo novo, enfim, é muito bacana o grupo, tá? Então entra lá pra você conhecer, tá bom? Pessoal, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, tá? Deixe seu like, é muito importante e ativa o sininho pras notificações Belezinha? Pessoal, então eu vou começar o vídeo aqui e vamos lá E aí 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 Então pessoal, vou começar o vídeo aqui, espero muito que vocês gostem, tá bom? Ó, se você quiser aprender a tocar esse tipo de música, essas pegadas legais, procura aqui o primeiro link da descrição do vídeo, vai estar lá no meu curso, tá? Te garanto que eu te ensino todas as técnicas que eu aprendi durante os anos de estudo, tá bom? De uma forma simples e fácil e você não vai se arrepender, você vai achar bacana, bem legal, tá bom? Aproveita lá, conhece o nosso curso, belezinha? E já deixa o like, tá bom? Se inscreve no canal, que é importante, ok? Vou começar o vídeo aqui, espero que vocês gostem, vamos lá então? Vamos lá, vamos lá! E aí Todos os beijos que eu não tinha de mim A saudade acumulando, acumulando, eu já não sei Até que quando eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou Até mesmo o mais alto é a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou Vou arrancar o chamado no 15 e a gente se amando A primeira no mundo mais alto é a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia se você parece um... Eu disse cinco dias, uma hora, dois e três E eu não te vejo O relógio conta as horas, enquanto eu conto os dedos Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou E já pensou Eu tô ficando louco só de imaginar Até mesmo o mais alto é a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia se você parece um... Se você gostou, então se inscreve no canal Deixe seu like, beleza? Valeu e até o próximo vídeo